A paz do Senhor! Bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à leitura da Bíblia deste dia 23 de agosto de 2022. A voz está voltando. Logo, logo estarei 100%, uma bênção. E hoje nós vamos ler dois capítulos apenas de Lamentação, Lamentações de Jeremias. Será uma leitura rápida? Vai ser uma bênção. Vai ser bem rapidinho mesmo. Diz assim, Lamentações capítulo 4. Como o ouro perdeu seu brilho, até o ouro mais puro ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas ruas. Vejam como os filhos preciosos de Sião, que valem seu peso em ouro puro, são tratados como vasos de barro, feitos por um oleiro qualquer. Até os chacais alimentam seus filhotes, mas meu povo não age assim. Como as avestruzes no deserto, ignora cruelmente o clamor de seus filhos. A língua seca dos bebês gruda no céu da boca por causa da sede. As crianças imploram por um pedaço de pão, mas ninguém as atende. Os que antes comiam as comidas mais finas, agora morrem de fome nas ruas. Os que antes vestiam roupas da melhor qualidade, agora reviram os montes de lixo. A culpa de meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída de repente e ninguém ofereceu ajuda. Nossos príncipes eram radiantes de saúde, mais brilhantes que a neve e mais brancos que o leite. Seu rosto era rosado como rubis e sua aparência como safiras. Agora, porém, seu rosto está mais escuro que fuligem. Ninguém os reconhece na rua. Sua pele está apegada aos ossos, seca como madeira. Os que morreram pela espada foram mais felizes que os que morrem de inanição. Famintos definham por falta de alimento no campo. Mulheres de bom coração cozinham os próprios filhos. Elas os comeram para sobreviver ao cerco. Ele está falando aqui do cerco da cidade de Jerusalém. Agora, porém, a ira do Senhor está satisfeita. Misericórdia. Sua ira ardente foi derramada. Em Sião ele acendeu um fogo que queimou a cidade até seus alicesses. Nenhum rei em toda a terra, ninguém no mundo inteiro, poderia imaginar que o inimigo estaria pelas portas de Jerusalém. Mas foi o que aconteceu por causa do pecado de seus profetas e da maldade de seus sacerdotes, que profanaram a cidade ao derramar sangue inocente. Andavam sem destino pelas ruas, como cegos, tão contaminados de sangue que ninguém se atrevia a tocar neles. Afastem-se, gritavam para eles, estão contaminados, não toquem em nós. Fugiram para terras distantes e andaram sem rumo entre as nações. Mas nenhuma permitiu que ficassem. O Senhor, em sua ira, os espalhou e deixou de ajudá-los. Ninguém mais respeita os sacerdotes, nem honra os líderes. Esperamos em vão que nossos aliados viessem nos socorrer. Buscamos a ajuda de nações incapazes de nos livrar. Não podíamos sair às ruas, pois nossos passos eram vigiados. No fim se aproximava, nossos dias estavam contados. Melhor, nosso fim se aproximava, nossos dias estavam contados. Estávamos condenados. Nossos inimigos eram mais rápidos que as águias no céu. Fugimos para as montanhas, mas eles nos perseguiram. No deserto nos escondemos, mas eles estavam ali esperando por nós. Nosso Rei, o ungido do Senhor, a vida de nossa nação foi capturada nos laços deles. E nós pensávamos que sua sombra nos protegeria de qualquer nação da terra. Ó povo de Edom, você se alegra e exulta na terra de Us, mas você também beberá do cálice da ira do Senhor. Também ficará embriagado e será despido. Ó bela Sião, o castigo de sua maldade chegará ao fim. Logo voltará do exílio. Mas você, mas para você, Edom, o castigo só está começando. Logo, seus muitos pecados serão expostos. Lembra-te, capítulo 5 e último de hoje. Lembra-te, Senhor, do que aconteceu conosco e vê como fomos humilhados. Nossa herança foi entregue a estranhos e nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos e já não temos pai. Nossa mãe ficou viúva. Temos de pagar pela água que bebemos. E até a lenha nos custa caro. Os que nos perseguem estão bem perto. Estamos exaustos, mas não nos deixam descansar. Ao Egito e à Síria nos sujeitamos. Para conseguir alimento e sobreviver. Nossos antepassados pecaram e já morreram. E nós recebemos o castigo que eles mereciam. Escravos se tornaram nossos senhores. Não restou ninguém para nos resgatar. Arriscamos a vida à procura de alimento. Pois a violência tomou conta do deserto. A fome nos escureceu a pele como se tivesse sido queimada no forno. As mulheres de Sião e as moças das cidades de Judá são violentadas por nossos inimigos. Os príncipes são pendurados pelas mãos. Os idosos são tratados com desprezo. Os rapazes são levados para trabalhar nos moinhos. E os meninos cambaleiam sob os pesados fardos de lenha. As autoridades não se sentam mais às portas da cidade. Os rapazes não tocam mais música. A alegria desapareceu de nosso coração. Nossas danças se transformaram em pranto. A coroa caiu de nossa cabeça. Que aflição por causa de nosso pecado. Nosso coração desfalece. Nossos olhos se embaraçam de lágrimas. Pois o monte Sião está desolado. Tornou-se morada de chacais. Mas tu, Senhor, reinas eternamente. Seu trono permanece de geração em geração. Por que continuas a te esquecer de nós? Por que nos abandonaste por tanto tempo? Restaura-nos, Senhor. E faz-nos voltar para ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes. Ou será que nos rejeitastes completamente? Ainda estás irado conosco? Esta é a palavra do Senhor para hoje. E assim nós concluímos O livro De Lamentações E amanhã nós vamos começar O livro de Ezequiel Ezequiel era sacerdote E foi levado para o cativeiro Por Nabucodonosor Em torno do ano 597 E diz a palavra de Deus Que ele possuía uma casa Numa região de um rio chamado Kebar Onde os anciãos de Judá Estavam acostumados a se encontrar E ali ele profetiza Durante esse cativeiro E é uma leitura Muito interessante Há ainda Uma denúncia Pelos pecados de Judá E a queda de Jerusalém Mas é um texto Muito interessante Ele é contemporâneo De Jeremias E você vai amar essa leitura Vai ser uma benção Amanhã nós nos encontramos Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém